Eu costumo dizer mesmo que indígena não filosofa, sabe que essa coisa de filosofia é coisa de ocidental completamente fora da casinha. Porque se a gente pensar que a compreensão que o indígena tem sobre o tempo passa pelo imediato, pelo agora. E quem vive o presente não tem tempo para se preocupar em criar soluções psicanalíticas, psicológicas, psiquiátricas, psicólicas para a vida. As pessoas estão ali no dia a dia, no embate delas, e vão construindo, digamos, seu pensamento na própria prática. E aí 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 Daniel Daniel, como é que se fala, para começar a nossa entrevista aqui, como é que se fala bem-vindo na sua língua? Então, normalmente a gente usa muito a expressão chipatoboré, que é uma saudação de boas-vindas. Ah, chipatoboré, chipatoboré, então, chipatoboré ao canal inconsciente coletivo. Isso, chipatoboré. Chipatoboré, a nossa série sobre saúde mental, parceria com a Fundação Tide Setúbal. Daniel, a gente está pensando, eu pensei aqui em fazer uma entrevista, uma conversa em três blocos. O primeiro tratando sobre a saúde mental da população indígena e depois partindo, tentar estabelecer uma conexão entre os saberes tradicionais, ancestrais e indígenas e a psicologia e a filosofia, que foram temas de estudos seus, né? Na sua graduação e licenciatura. E, por fim, falar um pouco do componente educacional e de perspectivas. Muito assunto, né, Daniel? Mas vamos lá. Saúde mental. Saúde mental. O que que pode ser dito a respeito da saúde mental da população indígena? Então, Mois, eu diria assim que, desse ponto de vista, o nosso povo está mais maluco do que antes, né? Está um povo meio desequilibrado. O que sempre prevaleceu entre os indígenas é justamente uma busca de equilíbrio entre corpo e mente. Você sabe que o povo indígena não faz essa separação, né, entre corpo, mente, espírito. Tudo é uma coisa só. E isso gera o equilíbrio das relações, equilíbrio da compreensão da nossa existência, equilíbrio no nosso jeito de lidar com o mundo e nosso jeito de lidar com a própria vida, né? Com a finitude da vida. Então, é um povo que não se angustia, né? Ou, pelo menos, não tem nenhuma outra angústia a não ser mesmo tentar viver e viver bem o seu presente, o seu momento. Isso, a meu ver, tem muito com a compreensão que nós temos sobre o tempo, né? Sobre a nossa permanência, sobre a ideia de que nós estamos de passagem. Isso, no caso do povo munduruku, tem muito a ver com a ideia de nós estarmos, sermos nômades, né? E o nomadismo, ele gera em nós uma certeza, né? De que nós estamos de passagem nesse mundo e que uma hora qualquer isso acaba. Então, a gente não fica se apegando muito na existência como um projeto para se tornar eterno, né? Isso, como eu disse, tem muito a ver com a própria ideia de tempo, né? O tempo presente, o tempo hoje, o tempo agora. Que não é uma descoberta dos povos indígenas, do ser humano, desde sempre. Desde que ele esteve conectado com a natureza, né? E que, por algum motivo, em algum momento, ele criou essa desconexão e acabou tendo que gerar muito mais coisas do que ele necessita. Isso, dando um salto no tempo, pensando no tempo hoje, no tempo presente, no atual, a gente vê como essa farsa, né? Que foi sendo criada de que nós precisamos ter coisas para ser felizes foi gerando esse desequilíbrio. E se os povos indígenas, ao longo da sua história, e aí não dá para generalizar muito, porque são processos históricos diferentes, mas se a gente pensar que tem povos com 500 anos que ainda têm essa mesma 500 anos de contato com a sociedade, ainda têm essa mesma busca por um bem viver, por uma vida que seja em completude, em integração com a natureza, mas já está, digamos, necessitado das coisas da cidade, dos objetos e da tecnologia e tudo mais. Tem aqueles povos que têm 200 anos, 100 anos, 50 anos, 10 anos, tem povo que está sem nenhum contato com essa loucura e que, ainda assim, costuma ser vítima dessa busca insana que o Ocidente foi patrocinando ao longo da sua história. Então, eu diria assim, que do ponto de vista histórico, o nosso povo nunca teve angústia mental por ter coisas, por buscar coisas e por achar que a sua felicidade está ligada ao acúmulo de bens. Agora, nós vivemos nesse tempo hoje, e esse tempo hoje nos remete para a necessidade de termos alguma coisa, de termos um contato permanente com essa tecnologia que nos obriga a ter bens, que nos obriga a viver num contexto urbano e que, portanto, também vai nos arrastando para essa loucura. De modo que tem muitos indígenas, sim, que hoje já se pensa empresário, já se pensa empreendedor, já se pensa profissional, já se pensa dentro dessa sociedade para ser mais um dentro dela. Isso vem, claro, de uma constante opressão mental que vem de longo tempo, e isso tem gerado, sim, algumas inquietudes, algumas doenças, alguns incômodos dessas populações, e tem, inclusive, afetado mesmo a psicologia, o inconsciente dessas populações. Então, é assim que eu vejo a coisa. E você usou a palavra maluco, maluco, no começo? É para dizer que o mundo está maluco, que a gente está mais maluco, mas por força dessas questões todas que estão postas, que eu acabei falando. Nós estamos menos, eu diria, os povos indígenas estão menos equilibrados por conta justamente dessa loucura que a sociedade ocidental está impondo, impondo para uma cultura que não se baseia na mesma noção de tempo, na mesma noção de riqueza, na mesma noção de propriedade privada. Então, isso gera uma angústia, como gera em todo mundo, na sociedade também não indígena, porque todo mundo quer ter alguma coisa, todo mundo quer possuir, todo mundo entende que ser feliz é ter coisas. e isso também está afetando as populações indígenas. Quando se fala em epidemia de suicídio, também eu sei que não dá para generalizar, Daniel, eu sei que não, mas isso posto, o que vem à sua mente? Olha, eu diria assim que os povos indígenas, eles são muito movidos por um simbolismo de pertencimento, e esse pertencimento tem a ver, obviamente, com a cultura de cada povo, como cada povo interpreta a sua presença no mundo, e como essa presença é possível de ser vivida a partir da continuidade daquilo que se tem. Então, muitos jovens, por exemplo, sendo educados dentro de uma cultura específica, uma cultura indígena, uma cultura ancestral, eles, quando se deparam com as outras culturas, e com as necessidades que se criam, que se geram, às vezes se perde exatamente essa característica simbólica deles. Então, óbvio que muitos deles têm menos, talvez menos capacidade de lidar com essas questões, e às vezes cometem suicídio. lembrando que isso é uma reflexão mínima, porque tem muitas outras questões que estão envolvidas nisso. Quando a gente pensa nos Guarani Kaiowá, que é onde o suicídio entre a juventude é maior, aparece mais, eles têm toda uma leitura espiritual da vida deles. Então, isso também tem que ser levado nessa consideração, nessa totalidade, porque pode parecer um ato extremo, mas também pode ser como uma solução. Tem que ver cada povo como é que entende o seu lugar no mundo, para a gente poder entender o porquê que leva, o que leva alguém a cometer um ato de suicídio, que é um ato de extremidade, um extremismo, eu diria, na nossa angústia. Essas angústias estão presentes também nas sociedades indígenas. A questão, em que medida a questão do território permeia esse contexto? Você falou do nomadismo também, que eu achei interessante. Eu acho assim, tudo está relacionado, como eu dizia, o povo indígena não faz separação entre coisas. A nossa cultura está determinada por ela, pela cultura, de que nós precisamos ter território. Nós precisamos ter espaço para poder fazer com que a nossa cultura se reproduza, para que ela aconteça, para que a nossa compreensão de existência faça sentido, para que tenha espaços sagrados onde os nossos seres primeiros, nossos pais primeiros, criaram o mundo. Tudo está ligado ao território, à nossa ideia de território. Se um território é invadido, se um local sagrado é destruído, se os velhos, que são os guardiões dessa memória, são massacrados, são desprezados, obviamente que isso vai afetar toda a pedagogia desse povo. E, portanto, a juventude, às vezes, não tem mais referências para poder se sustentar. Então, e isso passa muito pela ideia de que o indígena entende a natureza como um ser vivo, até porque é um ser vivo, entende a nossa integração com esse ser vivo, uma integração e uma interação de compromisso. Portanto, se a gente perde esse chão, se a gente perde esse chão simbólico, a gente perde também a nossa capacidade de resistir, de resistir aos ataques e à imposição de um outro sistema. Então, obviamente, que a questão do território é uma questão muito séria, porque quando a gente lida com a sacralidade desse território, a gente está lidando com o nosso simbólico mais profundo. E muita gente não consegue. É claro que dá para a gente reconstruir isso, dá para a gente requalificar o território, a gente diminui o território e tenta requalificar a nossa compreensão. Mas isso leva tempo, e tempo é uma coisa que, às vezes, nós não temos. Mas a cultura tem feito esse exercício ao longo da trajetória de cada povo, tem feito esse exercício de se readaptar, readequar, se atualizar para os momentos atuais. E o que não tem sido fácil e o que tem levado, portanto, muita gente ao suicídio. E qual que é o... Que espaço existe para o indígena hoje na sociedade do homem branco? Como ele é e como ele deveria ser? Olha, não existe um espaço, na verdade. Esse espaço não nos é dado. Ele é conquistado. É um espaço que as sociedades indígenas têm procurado tomar o protagonismo nas próprias mãos para fazer o Estado brasileiro olhar para os povos indígenas. Eu não estou falando da sociedade como um todo, porque a sociedade como um todo tem uma relação meio dúbia com os povos indígenas. Ao mesmo tempo que adora, que gosta, também detesta, odeia, não quer, porque as ideias que foram introjetadas na mente do povo brasileiro como um todo é a ideia que vem sendo sustentada pelo próprio Estado ao longo da história. Então, uma coisa que vai mudar na cabeça do brasileiro tem a ver com as políticas públicas e tem a ver com como o Estado brasileiro, não governos, mas o Estado brasileiro, ele se posiciona com relação aos povos indígenas. Para você ter uma ideia disso, em 1988, quando a Constituição foi aprovada e os direitos indígenas foram conquistados, foram colocados ali na Constituição, a partir daí as ações do Estado brasileiro se modificaram e houve uma mudança no olhar da sociedade brasileira sobre os povos indígenas, como povos que já estavam, que estavam aqui, tem o direito a uma anterioridade e ao mesmo tempo tem o direito a ter direitos. portanto, é um cidadão brasileiro, precisa ter todos os direitos garantidos de educação, de saúde, sendo que são brasileiros diferenciados por conta justamente da cultura. Isso foi, digamos, a iluminação que a Constituição trouxe e que isso gerou algumas políticas públicas favoráveis para que a sociedade brasileira olhasse o indígena não como estorvo, como vinha sendo feito até então. Só que o Brasil não é para principiante, a gente sabe, e foi sendo, foi se modificando, governos foram chegando e foram meio que, ou alguns foram melhorando essa relação, mas outros que vieram depois desses acabaram detonando. A partir de 2016, 2013, eu diria até, já houve uma outra relação do Estado brasileiro com os direitos indígenas e que isso foi novamente entrando num decrescente muito grande. De modo que, hoje, a gente escuta novamente os discursos que foram reproduzidos à exaustão nos últimos 500 anos, de que o índio, o índio, ele não tem direito, que o índio é um selvagem, que o índio é um atrasado, que o índio atrapalha o progresso e o desenvolvimento, ainda que a gente já tenha trabalhado esses conceitos, ainda que a gente já tenha tentado fazer com que as escolas mudem o seu foco de tratamento do tema, ainda que a gente tenha avançado três, quatro passos para frente, nos últimos tempos, nos últimos cinco, seis anos, houve um retrocesso de 200 passos para trás. Então, o espaço existe, o território é também dos povos indígenas, mas o discurso hegemônico, o discurso do Estado brasileiro representado por determinados governos acabam fazendo com que a sociedade volte atrás e ela comece a relembrar o jeito como ela tratava, aí vem os preconceitos, vem os racismos todos que voltaram para a sociedade brasileira, a sociedade brasileira estava superando essa página ruim da história. E agora isso está novamente latente nas pessoas, porque é como se não tivessem deixado a gente manter essas visões negativas escondidas, até porque eu acho que o Brasil de fato precisa ser civilizado, a ideia de que o índio precisa ser civilizado. Então, é uma luta civilizatória, o indígena já mostrou que ele é civilizado dentro da sua compreensão de civilização. Agora, o discurso hegemônico quer impor que existe só um tipo de civilização e que se a gente não for aquilo que eles querem que a gente seja, a gente é marginal, a gente precisa ser perseguido, a gente precisa ser integrado, que é o discurso que o atual governo fez muito, de integração do índio à sociedade brasileira, que é um discurso dos militares dos anos 60 e dos anos 70. Quer dizer, novamente, eu digo, nós entramos numa espécie de loop, de loop, assim, de que estamos retomando ideias que já haviam sido ultrapassadas e aqueles que ajudaram a ultrapassar essas ideias hoje também, às vezes, estão do lado do adversário, não estão do lado positivo, de trazer uma visão positiva para essas relações. Então, o indígena tem espaço na sociedade por conquista, tem direitos, a Constituição garante. O risco que nós tínhamos até as últimas eleições era de que, se o atual governo se reelegesse, ele provavelmente ia mexer completamente na Constituição e ia arrancar todos os direitos que a sociedade brasileira conquistou ao longo do tempo. Ainda bem e pela força, eu diria, dessa consciência um pouquinho melhor que os brasileiros têm, a gente conseguiu evitar uma catástrofe maior. Você, que recado você tem para dar para o Lula? Olha, eu acho assim, que, na verdade, o Lula se comprometeu demais durante a campanha e eu acho muito difícil ele conseguir cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Ele se aliou com muita gente, eu acho que fez o papel dele como político, claro, mas se aliou com muita gente e essa gente vai cobrar conta disso tudo, como já está acontecendo na montagem do governo, todo mundo quer um quinhão disso tudo. e o risco sempre é esse, quando você distribui para partidos que não tem lá um histórico muito limpo de atuação na sociedade, o risco é que essa prática, uma prática de corrupção e tudo mais, continue acontecendo. Eu quero crer, e se eu pudesse... Do ponto de vista da política pública direcionada aos povos originários, que eu pergunto o seu recado. Não, eu sei, mas eu faço essa análise de uma maneira geral, porque eu tenho a impressão que é uma coisa só, é um governo único. Então, você vai mexer numa coisa, vai mexer na outra, até que ponto aqueles que apoiaram o governo Lula, a eleição do governo Lula, que tem uma relação muito direta com o agronegócio, vai permitir que uma política de demarcação de terra, ela aconteça. Vai permitir que se faça a aprovação, queira Deus que aconteça, aprovação do novo estatuto dos povos indígenas. Vai realmente considerar positivo a criação de um ministério dos povos originários. Então, as coisas estão ligadas, elas não estão desconectadas. Eu queria muito crer que o Lula vai cumprir as suas promessas de campanha, de criar o tal ministério, mas também, coisa que ele não prometeu, obviamente, porque ele sabe muito bem no vespeiro que está mexendo, ele não prometeu valorizar a FUNAI, ele não prometeu demarcar terras, coisas que são mais difíceis do ponto de vista institucional de fazer. Se eu pudesse dar um conselho ao presidente Lula, eu diria que ele ofereça condições para que os indígenas sejam protagonistas na política indigenista brasileira e que haja uma disputa, e que haja uma discussão, um debate a respeito das temáticas indígenas protagonizadas pelos povos indígenas, sobretudo. É isso que eu gostaria de dizer aí. Enquanto você falava, Daniel, eu lembrei de um assunto sobre a saúde mental do indígena, as questões que envolvem a saúde mental do indígena. Eu lembrei de relatos sobre alcoolismo, e também fiquei um pouco impressionado com o tamanho dos adeptos da religião evangélica em determinadas partes do Brasil. São assuntos diferentes, é um e outro, mas eu acho que os dois, eu queria ouvir alguma consideração sua a respeito. eu diria que o grande problema hoje nas terras indígenas é a presença religiosa mesmo, seja católica ou evangélica. Os evangélicos são piores nesse sentido, mas é um problema muito sério, eu sempre defendi que o Brasil sendo um Estado laico e os povos indígenas sendo uma responsabilidade do Estado brasileiro, não se deveria permitir a presença missionária em terra indígena, porque isso é ofender a cultura, é ofender a crença originária. Obviamente, caberia aos indígenas decidir se querem ou não querem, não simplesmente ser uma ordem estabelecida de cima do presidente da FUNAI ou do Ministério da Justiça, tinha que ser mesmo uma opção das populações indígenas, porque quando a gente fala, inclusive, da Amazônia, nós estamos falando da invasão de ONGs em sua grande maioria de ONGs evangélicas, de igrejas evangélicas transvestidas de ONGs. Então, mais do que interesses sociais, nós precisamos ter a presença do Estado brasileiro na Amazônia e esse Estado brasileiro com políticas públicas para a Amazônia, para evitar justamente que interesses outros, que não sejam os interesses nacionais, que não sejam os interesses que estão envolvidos com os povos indígenas, eles ganhassem corpo e ganhassem importância. E se hoje nós temos populações indígenas evangélicas isso nunca é uma coisa positiva para as populações e, a meu ver, o Estado brasileiro tem culpa disso, tem culpa exatamente porque isso leva, ao invés de levar saúde, leva à doença e doença física e doença mental, porque é a presença física das pessoas que leva doença para as comunidades indígenas e é a presença espiritual ou religiosa com uma mentalidade conservadora, conservadora não, retrógrada, que tem afetado muito as crenças, as crenças das populações indígenas. Então, embora eu não seja radical com relação à presença de ONGs na Amazônia, essas ONGs precisavam passar por uma auditoria para ver até que ponto elas estão prestando um serviço para as populações amazônidas em geral ou quais outros interesses que estão ali colocados para que o Brasil possa avaliar mesmo o que a gente quer da Amazônia. E a questão do alcoolismo? Então, o alcoolismo já vejam que, como eu falei, é uma coisa desintegrada. Quem leva o alcoolismo são os fazendeiros, os garimpeiros, os madeireiros, o pessoal que quer convencer os indígenas a venderem a sua terra, a venderem, a doarem, a ajudá-los a desmatar ou descobrir onde tem aluviões de ouro, etc. Então, para isso é oferecido o álcool. E como se fosse uma coisa meio que premeditada, em seguida vem a religião dizendo que vão lá atuar para acabar com o alcoolismo em terra indígena. E sabe-se que, historicamente, muitos pastores iam para as aldeias indígenas, para os territórios indígenas, na verdade, descobriam onde é que havia o ouro, onde é que havia o metal precioso que eles queriam, mais do que fazer pregação em nome de uma divindade, eles iam atrás do grande deus, o grande bezerro de ouro, que sempre foi tão rejeitado pelas sagradas escrituras. Então, o alcoolismo, ele é resultado de uma invasão, de uma invasão, seja, uma invasão dessa turma que quer explorar a riqueza, mas também a invasão da própria cidade, com os seus encantos, com as suas seduções, com o seu comércio, com as suas bijuterias, a sedução que foi sendo levada para as aldeias. Lembrando sempre que não foram os indígenas que foram para a cidade, foram as cidades que vieram para cima dos indígenas. e aí é uma luta desigual. E, às vezes, o alcoolismo é uma alternativa. E aqui eu não quero, obviamente, fazer a defesa do alcoolismo, mas acaba, às vezes, sendo uma alternativa que vai gerando outros problemas dentro das comunidades. As pessoas acabam sendo seduzidas pela cachaça, pela pinga, pelo álcool em geral, pelo vício em geral, porque, em muitos casos, também tem lugares que consomem outras drogas ilícitas por conta do tráfico que passa por ali, por conta das plantações que existem, sobretudo nas regiões da Amazônia e no Nordeste brasileiro. Tudo isso acaba virando, porque os indígenas não fazem a plantação para vender. Normalmente, fazem a plantação, muitas vezes, para consumir ou são pagos por alguém para fazer esse tipo de coisa, acabam virando uma espécie de traficantes disso também, e isso gera discordes, gera dependência, gera uma série de problemas que afetam a vida social, mas também a vida cultural dessas populações. tem um movimento das aldeias que foram para a cidade também? Como que é isso, o indígena urbano? O que acaba acontecendo com ele? Então, tem dois movimentos. O primeiro movimento é das capitais que foram chegando e foram se instalando em territórios que eram indígenas. E, para não deixar barato isso, muitos indígenas permaneceram vivendo nos bairros, em determinados bairros das grandes capitais. Isso existe em Belém, existe em Manaus, existe em Campo Grande, existe em Cuiabá, existem várias capitais brasileiras, agora em Belo Horizonte também, em que as cidades foram se instalando nesses lugares. Em São Paulo, isso é muito latente. porque estão aí aldeias que estavam afastadas do centro de São Paulo, desse centro mais econômico e tal, e hoje elas estão praticamente dentro da cidade, são consideradas indígenas na capital. Então, isso foi porque o mercado imobiliário foi se instalando nesses lugares, foram invadindo em alguns casos e foram criando vilas e foram criando bairros nesses lugares. Então, tem essa coisa. E tem a outra questão, que é a questão da perseguição que os indígenas sofreram em seus territórios, sobretudo quando a gente fala dos indígenas do Nordeste, que o Nordeste sempre foi um lugar bastante icônico nisso, porque o coronelismo foi muito grande nessas regiões e o coronelismo passava justamente pela compra ou pela ameaça das pessoas, dos sertanejos nesses lugares. E entre os indígenas não foi diferente. Muitas populações indígenas se viram obrigadas a migrar para as capitais justamente por conta dessa perseguição que sofriam dentro dos seus territórios tradicionais. Eles acabaram migrando, muitos deles acabaram vindo para São Paulo, inclusive, muitos nordestinos, muitos indígenas do Nordeste acabaram vindo para São Paulo e na sua maioria são eles que são hoje chamados de indígenas urbanos, indígenas em contexto urbano. Justamente que essa relação do indígena no contexto urbano parte mesmo dessa situação que foi sendo aos poucos construída, que é tanto da invasão dos territórios, da expulsão dos indígenas do seu contexto de aldeia e que acabaram levando, fazendo com que eles construíssem, fossem para as cidades e construíssem, digamos, ilhas de resistência na própria cidade. Mais do que aldeias, eu acho, hoje, eles são células de resistência, porque justamente estão ali num outro contexto que às vezes não permite que eles reproduzam os seus rituais, a sua cultura do jeito que se faz tradicionalmente. Então, há uma adequação desse novo espaço, desse novo lugar, para que eles possam continuar minimamente atuando como indígenas que são. Obviamente, muitas dessas pessoas, sobretudo as vindas do Nordeste, perderam grande parte da sua, digamos, do seu fenótipo. E isso também tem sido um problema dentro da sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira ficou tão acostumada a um modelo de índio, um modelo globo de índio, um modelo estigmatizado, que dificilmente ela consegue olhar para uma pessoa que não tem as mesmas características fenotípicas de um indígena da Amazônia, por exemplo, e reconhecer que ele seja um indígena. E aí vem todo o discurso do ser ou não ser, de você não ser mais porque não tem cara. E, ao mesmo tempo, essas populações tentam se reafirmar como indígenas, tentando convencer a sociedade brasileira de que, na verdade, tudo isso foi fruto de uma incompreensão histórica, ou não apenas de uma incompreensão, mas de um fato histórico que acabou detonando suas culturas e eles tiveram que resistir de outras maneiras. Então, o indígena em contexto urbano hoje é um indígena digamos sem características fenotípicas e que precisa por isso. Veste também o homem branco, ele se veste, as pessoas estranham. Exato. Era isso mesmo que ia dizer. Por conta dessa aparência que eles têm que são trabalhadores, estão nas fábricas, estão nos lugares e ali naquele lugar eles são, digamos, cidadãos comuns, são cidadãos comuns e tudo mais. Mas, quando querem mostrar sua cultura, eles têm que trajar os objetos de sua cultura. E daí tem uma diferença, é como se realmente houvesse uma espécie de três sinais do teatro, para quando dá o terceiro sinal, a pessoa realmente se veste com a sua cultura, com aquilo que lhe é culturalmente favorável e sai cantando e dançando e mostrando toda a riqueza daquilo que o caracteriza. Então, nesse sentido, as pessoas que vivem em contexto urbano, que são indígenas, que vivem em contexto urbano, gostam, repito, por quantas vezes de terem perdido a sua aparência fenotípica, têm que trajar alguns adereços para que as pessoas os reconheçam. Porque é nessa hora que eles falam a própria língua ou, pelo menos, cantam na sua língua ou misturando o português com a língua originária, já que muitos deles perderam a própria língua, a língua se perdeu no contexto histórico. Muitos deles têm uma relação espiritual interessante, mas que também já é um pouco misturada, um pouco híbrida, digamos, com as outras crenças brasileiras. Então, tudo isso caracteriza esse indígena urbano. Eu acho absolutamente fantástico esse fenômeno. para mim é uma realmente que eu chamo de célula de resistência ou de ilha de resistência exatamente porque eu entendo que eles são, que eles formam, sim, e eles são o brasileiro que o Brasil merece. Eles são o brasileiro legítimo, comprometidos com esse Brasil todo, porque eles trazem consigo, sobretudo no Nordeste, eles trazem esse hibridismo cultural. São indígenas que foram mestiçados pela presença africana, pela presença europeia no Nordeste brasileiro e que fizeram aí uma readaptação, uma readequação da sua cultura para continuar sobrevivendo. Eu acho isso maravilhoso. Daniel, eu estava lendo sobre a sua formação acadêmica e eu vi que você tem graduação em filosofia e você tem licenciatura também na psicologia e na educação e eu te pergunto o que que os saberes ancestrais indígenas podem contribuir com essas áreas de conhecimento? Olha, eu acho que os indígenas têm muito para ensinar a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, como tudo, sempre se fechou muito a esses conhecimentos porque ela impôs, na verdade, seus conhecimentos para os povos indígenas. Se eu já estou falando português com você e com os nossos amigos que nos assistem é porque eu fui colonizado. Houve uma colonização na língua portuguesa, uma imposição dessa língua como língua franca para todo o país e isso me obrigou a ir para a escola e aprender o português como a minha língua, como a minha única língua, inclusive fazendo eu esquecer muito da língua originária, eu não usar mais essa língua, ter vergonha dela, porque tudo isso foi fruto de uma colonização de corpos, colonização de pensamento, colonização da alma da gente. Então, o Brasil impôs toda a sua forma de pensar, claro, movido pelos colonizadores, pelo ocidente, tudo mais, e que acabou escondendo, suprimindo, em muitos casos, e escondendo em outros tantos os saberes que os indígenas têm para dizer. As nossas crianças perdem muito ao ter, a não poder aprender sobre quem são os povos indígenas a partir do que os povos indígenas são. Eles acabam aprendendo, continuam aprendendo o que a escola ensina e a escola ela é um aparelho ideológico do Estado, portanto, ela vai ensinar aquilo que o Estado quer que ela ensine. Se o Estado for mais à direita, vai ensinar essas coisas retrógradas. Se for mais à esquerda... A escola indígena, a escola não mudou um pouco? Porque eu encontrei algumas escolas que têm hoje disciplinas sobre a tradição de determinada etnia, e isso é transmitido, esse conhecimento também, ou não? Então, é exatamente isso que eu estou dizendo a você. Se é um governo que vai mais para a direita, a tendência dele é tirar isso e colocar só aquilo que o conhecimento hegemônico tem propagado ao longo do tempo. Se é um governo mais à esquerda, como foi, nós tivemos essa experiência no Brasil, os direitos indígenas são levados também para a sala de aula. E aí se muda o foco de cuidado com a temática indígena. quando foi aprovada a lei que garantiu a temática indígena em contexto de sala de aula, isso modificou muito como as escolas tratavam essa temática e houve uma mudança significativa, uma mudança que perdura. apesar de todos os últimos quatro, seis anos que se passaram, as escolas estabeleceram isso como um princípio vital para elas. Uma nova geração de professores que está aí lutando para trazer a temática indígena para a sala de aula, toda a política de compra de livros de autoria indígena, seja pelo Estado, pelo Estado brasileiro, pelos governos estaduais ou municipais. A formação de professores já levando em consideração esses conhecimentos indígenas, isso não volta mais. Eu acho que nós vamos continuar avançando, vai ser de forma gradual, dependendo de quem esteja no poder naquele momento, mas a sociedade brasileira, eu diria que a escola, a instituição escolar brasileira, ela já tem hoje uma nova uma nova dinâmica e essa dinâmica está dando resultados, sim, mas a gente sabe que a educação é muito lenta, ela vai acontecendo geração após geração, portanto, vai levar um tempo para a gente ver essas mudanças acontecendo, mas ela ali na sala de aula, no chão da escola, isso vem acontecendo porque eu mesmo sou testemunha do trabalho hercúleo que os professores e professoras estão fazendo pelo Brasil todo no sentido de superar essa visão estereotipada, equivocada, preconceituosa que se tem. Como eu disse, vai levar um tempo, vai levar mais uma geração, mas certamente isso não tem mais volta. E em termos de filosofia, nos campos da filosofia e da psicologia? eu diria assim, que também com a presença muito mais maciça de indígenas com formação universitárias, conversando com a sociedade brasileira, conversando nos campos universitários, conversando nas instituições, a gente tem percebido que há uma sensibilidade, está aumentando a sensibilidade das pessoas em torno daquilo que é a prática indígena do que hoje nós chamamos de bem viver. Ou seja, as pessoas estão vendo que há um pensamento filosófico, embora seja redundante falar isso, mas existe um pensar filosófico entre os indígenas que tem a ver com a sua compreensão de mundo, de vida, de existência, de relação com o meio ambiente e tal. Então, de alguma maneira, também as universidades estão trazendo uma epistemologia, para usar o termo da filosofia, uma epistemologia indígena para o contexto dos cursos superiores. E isso vai modificando também, porque nós vamos começar a averiguar que não é só o Ocidente que cria filosofias, que cria pensamentos. Nós vamos começar a perceber que há epistemologias outras que precisam ser trazidas também para a formação de novos pensadores, de novos filósofos. Pode ser pessoas, inclusive, que vão questionar isso, que vão dizer, falar contra, mas é como dizem os políticos, falem mal, mas falem de nós. Porque se falam de nós é porque a gente incomoda, ou porque a gente consegue questionar, fazer uma interferência dentro da sociedade. Isso com relação à filosofia. Com relação à psicologia, é a mesma coisa. Já existem várias pesquisas, vários pesquisadores, não indígenas e indígenas, trabalhando com vários temas que estão ligados à psicologia, desde a questão da saúde mental, da questão da saúde geral, saúde da mulher indígena e tudo mais, que tem a ver também com essa ideia do equilíbrio corpo, espírito e tudo mais. Tem várias pesquisas que estão acontecendo sobre criança, sobre educação, e, portanto, passa também por uma psicologia da educação para os indígenas. Então, existem várias coisas acontecendo, os próprios conselhos estaduais de psicologia já colocam também, já começam a pensar, a produzir material a respeito do pensar, do sentir indígena, do jeito indígena de ser, até porque muitos conselhos por aí de psicologia também atendem pessoas indígenas como nós conversávamos anteriormente, há muita gente indígena que está precisando desse tratamento, desse cuidado, inclusive. E aí precisa ter toda uma, digamos, uma etnopsicologia, se é possível dizer isso, para poder entender como é que esses povos pensam tanto a sua própria cabeça, o seu próprio sentir, o seu próprio pensar e o seu próprio acreditar, para a gente poder dar um diagnóstico, digamos, sobre como é que se pode chegar a cura, a uma cura possível, se é que é possível ter cura nesse caso. o padrão do consciente e do inconsciente, ele tem algum alcance na cultura dos povos originários ou é uma coisa só? Do mesmo jeito que você me falou que corpo e alma e espírito são uma coisa só? Olha, Morris, eu diria assim, não dá para a gente... Eu costumo dizer mesmo que indígena não filosofa, essa coisa de filosofia é coisa de ocidental completamente fora da casinha, se a gente pensar que a compreensão que o indígena tem sobre o tempo passa pelo imediato, pelo agora, e quem vive o presente não tem tempo para se preocupar em criar soluções psicanalíticas, psicológicas, psiquiátricas, psicólicas para a vida. As pessoas estão ali no dia a dia, no embate delas e vão construindo, digamos, seu pensamento na própria prática. Então, ainda que hoje as relações sejam diferentes e que haja alguns estudantes indígenas, universitários, que estão cursando psicologia, até porque por perceberem mesmo que há um trabalho a ser feito, eu diria assim que ainda vamos precisar de mais uma geração para a gente entender o inconsciente indígena do ponto de vista da psicologia, talvez. Porque se a gente for entender esse inconsciente a partir da própria narrativa ancestral, das próprias histórias que os indígenas contam, que aí a gente entraria em questões profundas de como cada povo vai respondendo aos dramas da existência. Porque eu gosto de dizer sempre, Mois, que o que nos torna diferentes uns dos outros não são as perguntas que a gente faz, mas a resposta que a gente dá para as perguntas que a gente faz. Porque toda a cultura humana é baseada em quatro perguntas básicas. Quem sou, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo nesse mundo? Todos os povos têm essas mesmas questões. Agora, o que diferencia esses povos são as respostas que são dadas a essas questões. O Ocidente, talvez no Oriente também, não sei, se faz muito uma pergunta para as crianças. o que você vai ser quando crescer? É a pergunta principal. E nessa pergunta está sintetizado tudo aquilo que o Ocidente pensa a respeito do que é ser gente, do que é ser humano. Ao perguntar para uma criança o que você vai ser quando crescer, está implícito nessa pergunta de que ela não é nada, ela é um projeto. e o Ocidente vai nos ensinando que para ser alguém na vida a gente precisa ter riqueza, precisa acumular, precisa ter dinheiro, precisa fazer sucesso, precisa ser um vencedor, precisa chegar lá por mérito próprio, etc. Toda essa conversa, essa balela toda que nos é imposta vem, claro, responder a uma indagação que está posta, o que eu vim fazer nesse mundo, o que eu vim fazer nesse mundo, porque quem sou eu não interessa, na verdade, quem sou eu passa a ser um produto para o capitalismo, e para onde eu vou é uma resposta religiosa, não tem nada a ver com o imediato, com o agora, tem a ver com o futuro, então o Ocidente foi criando uma sociedade egoísta, porque é uma sociedade do futuro, e para o futuro a gente olha e cada um cuida do seu, cada um se esforça para produzir seu eu, e o seu eu, claro, devidamente sacramentado pela visão do acúmulo de riqueza, de bens e tudo mais, vai gerando justamente as pessoas infelizes, e só pessoas infelizes que tendem a achar que serão um dia felizes, seja pela riqueza, seja porque há um paraíso nos aguardando lá no outro lado, quando a gente morrer. Então a resposta dessas indagações, elas têm a ver com o tipo de sociedade que a gente constrói. Se a gente pega o povo munduruku e faz essas mesmas perguntas, as respostas são as mesmas perguntas, mas as respostas são outras. E aí a gente constrói todo um modo de vida baseado naquilo que a gente tem com relação à nossa relação com o tempo e para um munduruku só existe o hoje ou agora, o presente, não existe a ideia do futuro e, portanto, a gente não fica criando um sistema de pensamento para justificar o porquê disso, o porquê daquilo. É simples e isso a gente aprendeu com quem? Com a natureza. E a natureza vai nos ensinando, vai nos dizendo o que nós precisamos comer, dormir, como a gente precisa construir a nossa casa, como a gente vai enterrar nossos mortos, vai explicar que a vida começa e termina, que uma árvore tem início, meio e fim, que um passarinho tem início, meio e fim, e que nós somos natureza e também temos começo, meio e fim, e que adianta, e aí eu termino essa minha fala aqui, que eu estou ficando meio assim, animado, mas eu termino com uma frase do célebre pajé, Jesus Cristo, que no seu sermão da montanha, ele indagava, por que você está preocupado, como você vai comer, como você vai beber, como você vai vestir, olhar os livros do campo, que não seifam, que não colhem, no entanto, nem Salomão, na sua riqueza, jamais se vestiu como um deles, e termina isso dizendo, a cada dia, basta sua preocupação. Ora, isso foi o pajé Jesus Cristo, esse mesmo pajé que todo mundo conhece, que todo mundo adora, que é maravilhoso mesmo, e que disse as palavras que meu avô dizia para mim, que o avô do outro parente indígena diz que o seu avô provavelmente terá ouvido do avô dele em algum momento, porque isso é natureza, isso é natureza. Agora, o que o que nos torna vaidosos, arrogantes, é isso que nós chamamos de cultura, porque a cultura nos coloca como seres superiores à natureza, e a gente acaba provando para nós mesmos que nós somos incompetentes, porque a gente não consegue se relacionar com a natureza, a natureza continua nos ensinando, continua dizendo para a gente que ela vai continuar independente de nós, independente do mundo acabar ou não, e que, portanto, a nossa experiência de estar vivo é simplesmente ela começa a rir da gente, a natureza faz isso, ela ri da gente. Tá bom, Morris? Acho que é isso, hein? Acho que com esse final eu não tenho nem mais o que te perguntar mesmo, Daniel, para uma conversa. Tchau.